Notas do dia! E isso aí! As notas do dia de hoje são a introdução de Your Song, do Elton John, talvez uma das mais conhecidas ou no mínimo mais belas ou bem estruturadas introduções de piano da história do pop ou do rock, como você queira catalogar, a prateleira que você quiser colocar. Bom, vamos entender como é que funciona? A gente está aqui em Mi bemol e o baixo oitavado aqui no pop e no rock é muito importante. Então, opa, baixão aqui para a gente. Ele faz uma brincadeira dentro de algumas posições, de alguns encaixes prontos. Então, vamos pegar esses encaixes, depois a gente pega os movimentos. E se você quiser aprender mais sobre essas posições de acordes que eu vou falar, o que é uma inversão, o que é uma i bemol, considere vir estudar aqui na 12 Notas, minha escola de música online, que a gente aprende tudo desde o zero até o avançado. Tem uma sessão específica de teclado rock e uma específica de piano acompanhamento, justamente para você dominar esses recursos aqui, atrelados ao curso de teoria também completo, tudo disponível em uma única assinatura. Então, vem conhecer, né? Vou fazer o jabá depois, mas já fiz, então vamos lá aprender a tocar. Voltando. Mi bemol. E a gente vai esticar até o dedinho aqui, né? Até a nota sol. Então, a gente vai fazer sol, si bemol, mi bemol e a nota sol oitavada aqui na mão direita, que vira um lá bemol maior. Lá bemol, dó, mi bemol, lá bemol. Que vai vir para um si bemol maior, fá, si bemol e ré, que vem para um lá bemol na primeira inversão aqui. Então, vou fazer bem devagarzinho, só os encaixes, depois a gente já vai pegar aqui na sequência os movimentos de cada um deles. Então, vamos lá. Mi bemol. Mi bemol maior, na segunda inversão. Lá bemol maior. Sempre tem uma oitavinha, né? Eu esqueci de mostrar a primeira vez. Sem falar nada. Muito legal fazer nessa ordem, porque você pega primeiro os encaixos, aí a gente faz as firulas, né? Então, vamos entender essas firulas. Em parênteses, né? Reparou como é legal o fato dele manter sempre o mi bemol no baixo? Olha, eu estou mudando os acordes. Só que o mi bemol não sai do baixo. Isso a gente chama de baixo pedal. E é muito útil. O Elton John, inclusive, usa isso pra caramba. Recomendo ouvir a música tema do Rei Leão, O Ciclo Sem Fim. Ótimo para eu trazer aqui. Comenta aqui se você quiser que eu traga. Esse tema aqui para as notas ou para as aulas, né? Para os tutoriais. Ele trabalha isso de uma forma linda, né? Mas muitos estilos, né? Desde compositores clássicos até bossa nova, usam muito esse recurso. É legal como ele fica bem claro aqui. Tá bom? Pegando esse encaixe de mi bemol, a gente começa com... Certo? Então no mi bemol, no primeiro acorde, vai ser o sol com o c bemol. E pegando o mi bemol e o sol depois. Se quiser intercalar com o dedão aqui no sol, pode ser, ó. Ajuda. Se não quiser, não tem problema. Mais duas vezes sem falar nada. Mais uma vez. Aí vai encaixar o lá bemol inteiro. É como se eu contasse essa melodia aqui, né? Lá, mi, dó, lá, mi. Só que essa mão cheia, essa mão sempre encaixada nos acordes, também é importante para dar gordura, para dar sustância, para dar corpo... Para o som pop. Então, vindo do mi bemol... Aí tem todo um charme aqui no si bemol. Ele começa pela nona, que é o dó, né? A nona de si bemol é o dó. Fazer só esse movimento. E o último. O que eu vou fazer agora? Vou fazer os quatro encaixes separados, né? Vou repetir, sei lá, algumas vezes cada um deles, tá? Porque assim você pode estudar isoladamente. Vai voltando o vídeo. Aproveita aqui da Viu, já dá uma curtida, compartilha, né? É isso aí, tá bom? Vamos lá. Então, esse é o mi bemol. Primeiro. Três. De novo ele. Mais uma vez. Vamos para o segundo. É o lá bemol. De novo o lá bemol. Mais uma vez. Si bemol. Terceiro acorde. De novo. Mais uma vez. E o último, que é o lá bemol grave, né? Fazer bem devagar, uma vez inteira. Três. E... Bom, aí eu deixo com vocês. Tá bom? Espero que você tenha se divertido. Vai aos poucos, né? Devagar, cada um desses encaixes vão ficando na mão, vai repetindo, né? Que vai dando certo. E claro, né? Sentiu vontade de estudar com mais firmeza? Ouviu alguma coisa aqui que você quer teu domínio, quer ter estrutura, quer teu fundamento para entender? Vem aqui nos links para você ver como pode estudar comigo. E considere vir conhecer a 12 Notas, sim, a minha escola de música online com mais de 300 vídeos já, a gravação desse vídeo. Gravados com vários cursos completos, várias sessões de repertório, curso de teoria, enfim, uma estrutura completa para você evoluir. E muito aqui no piano, teclado, harmonia e como músico, né? Como musicista em geral. Tá bom? Lembre-se, você pode experimentar a escola por 7 dias completamente grátis. Cancelar no sexto, custo zero, né? E com uma única assinatura, você também sempre pode cancelar e voltar a estudar no seu ritmo e você tem acesso sempre a todo o conteúdo comigo. Vou deixar aqui os links para você vir conhecer, visita o meu site, qualquer dúvida é só me chamar. E claro, se você quiser aprender essa música por inteira, vem aqui na 12 Notas ou pede aqui para mim, quem sabe eu não faça um tutorial dela completo. Tá bom? Um grande abraço, obrigado por ter assistido aqui, até a próxima. Tchau, tchau.